Por um segundo eu me perdi completamente. Não, pô, dá pra fazer fugindo do PVP, mano. Essa área aqui... Se você souber andar aqui direitinho, você consegue fugir do PVP, tá ligado? Tchau, tchau. Essa salinha aqui já foi boa, hein? Tchau, tchau. 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 E se tiver dúvida ainda, pode colar aqui, mano. A gente troca aquela ideia que não tá ajudando. Pode ir me, não. Já atira e corre Assim que funciona não Pode ser que ele matou a porra de Skev que tava ali, mano Eu preciso matar os caralhos de Skev Já não acha Skev quando acha, galera Vai até quando é vindo? Cara, eu não achei a postagem lá pra ver, mano Mas se bobear deve ser até esse final de semana Ou um pouquinho mais Matou a porra de Skev, mano Nightzone, muito obrigado pelo follow, querido Seja muito bem-vindo Qualquer dúvida que tiver aí sobre o Tarfavim, mano Só perguntar, fica à vontade, mano Mano, se eu daqui eu matar os Skev andando lá Conta pra minha missão? Liga esse canal no YouTube já Ô, mute, Nightzone Tamo junto, mano Obrigadão, mano Se tiver alguma dica pra melhorar o conteúdo Assim, alguma parada que você viu que pode fazer melhor, mano Fiquem à vontade aí Eu tô iniciando no YouTube Então, mano Os vídeos ainda tá meio cru Tá meio Meio doido Qualquer dica é muito bem-vinda, mano Tomei todos os líquidos que tinha daí Começou e vem Aí Famoso azarado, né Tem uma dúvida mesmo Eu pretendo comprar o game ainda Qual versão melhor comprar É o europeu ou os outros Compra Ah, a versão europeia, mano É a versão europeia Eu acho que Eu não sei como é que tá hoje em dia, mano Mas antigamente Se você comprasse a versão russa Você não conseguia jogar em servidor Europeu e tal Espera 3G que vai ter promo Vai ter promo Pra diferença nenhuma, mano Eles só É só Eles locam você naquela região Você não consegue mudar, tá ligado Você não consegue jogar em outros servidores Só isso Ainda tá assim, Tabaco? Com a versão europeia Tem a cabeça lá dentro Não, não é a cabeça Não, não é a cabeça Eu vi quando eu pegar aqui Aí, ó Pera que dia 3 A data eu não sei dizer Eu tenho que matar Skeve Dentro desse prédio Eu estando dentro do prédio E matar o Skeve Fora? Será que conta? Essa é a minha indagação É a minha indagação Tá falando pra matar o Skeve Na área do... Na área dos quartéis A área do quartéis São esses dois prédios aqui Tá ligado? Não, não é a minha indagação É a minha indagação É a minha indagação Até dia 1 até manhã então, né? Pô, mano, que vontade de não fazer essa quest, velho Não, não, não Não, não, não Porra, foi essa? O nome disso é rato Dois caras durinhos dentro do negócio Da onde vieram? Não faço ideia, irmão Porque eu sei que o cara passou por dentro da porta Então, eu sei que o cara passou por dentro da porta Então, eu sei que o cara passou por dentro da porta Então, eu sei que o cara passou por dentro da porta Então, eu sei que o cara passou por dentro da porta Tchau, tchau. 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 Aí está o outro rato. E o desidratado. Tchau. 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 Caralho, que susto. Tchau. 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 Vai continuar a campanha na extração, mano? Tchau. 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 A comida, pelo menos, está aqui. A comida, pelo menos, está aqui. A comida, pelo menos, está aqui. A gente resolveu um problema, a água. Agora o problema é o colete. A gente resolveu um problema. A gente resolveu um problema. Fala! Muito obrigado pelo follow, querido. Serem muito bem-vindos. Aqui tem, irmão. Aqui vamos. Aqui tem, irmão. Aqui tem, irmão. Aqui tem, irmão. Aqui tem, irmão. Deu os nicks, só para ver o negócio Morcego Warning, Glasgow Warning, Glasgow Warning, Glasgow Warning, Glasgow Warning, Glasgow Warning, Glasgow Essa partida iria para o YouTube, não iria agonizar Essa daqui foi sofrida, chorada Mas eu não peguei a dog tag de 1? Eu devo ter puxado e não entrou E aí 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 E aí